O desejo de Cabral Era descobrir as índias Não passou do Brasil Acontece que os índios Já haviam descoberto as índias Acontece que os índios Já haviam descoberto as índias Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta Gagarin pisava nos astros distraído Quando descobriu que a terra é azul Na terra a guerra explodia em cada esquina Se viu um bloco tocando blues Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta E o que quis anunciar Quem não tem computador Não tem sintonia global Mas o profeta já dizia Que vai faltar energia Na noite do juízo final O desejo de Cabral Era descobrir as índias Era descobrir as índias Não passou do Brasil Acontece que os índios Já haviam descoberto as índias Acontece que os índios Já haviam descoberto as índias Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta Gagarin pisava nos astros distraído Quando descobriu Quando descobriu que a terra é azul Na terra a guerra explodia Em cada esquina Se via um black tocando blues Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta Jovem demais pra chupar chupeta Bill Gates anuncia Quem não tem computador Não tem sintonia global Mas o profeta já dizia Que vai faltar energia Na noite do juízo final Jovem demais pra morrer Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta Jovem demais pra morrer Velho demais pra chupar chupeta Jovem demais pra morrer Jovem demais pra morrer Tchau, tchau.